Aí vai pra você que tá escutando a gente aí fora, né? E fora eu disse assim, aqui dentro, né? Tá no canal, tá no canal. Tá no canal, tá aqui dentro, né? Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Você que tá escutando a gente em casa, no celular, dentro do busão, dentro do trabalho, escutando a gente no Spotify também, que a gente tá no Spotify. Às vezes você tá tentando buscar um resultado extraordinário da tua vida. Você tá buscando mudar, mas você tá sempre fazendo o mesmo. E às vezes você busca planejar algo que você sabe, que você tem conhecimento. Mas talvez, não tô falando que é, mas talvez, né? O sucesso, o extraordinário da tua vida tá em algo que você não faz, que você não aprendeu. Então esteja aberto às novas possibilidades, esteja aberto a novas histórias e experimente coisas diferentes pra você ter resultado diferente, que é o que aconteceu com a nossa amiga Inaê, né?